Lourival Francisco de Souza tem 78 anos e sumiu de casa no dia 30 de janeiro. O aposentado mora com a filha no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. Eu saí para trabalhar, ele saiu em torno de 6h20. De manhã, na hora que eu levantei, eu já puxei a porta do quarto dele e ele estava embrulhadinho. E na hora que eu saí, ele já tinha desaparecido. Imagens de câmeras de segurança de casas e comércios do bairro registraram o momento que o senhor Lourival saiu de casa. Aqui, ele aparece andando pela calçada, na mesma quadra que mora. Essa outra imagem mostra seu Lourival atravessando uma praça que fica atrás da casa da família. O idoso de 78 anos não tinha o costume de sair de casa sozinho. Sempre que ia fazer caminhada, era acompanhado pela filha. Tem dia que eu nem como direito. Eu estou comendo. Quero comendo a ele. Sempre tem duas mulheres, minha irmã e meu irmão, tudo é casado. Eu falei assim, não, eu vou cuidar dele. E ele veio aqui pra casa, quis ficar comigo e ele está aqui até hoje. Já tem três anos que ele está comigo. A filha do idoso se emociona ao lembrar que o pai pode estar na rua sem se alimentar direito e sem tomar os remédios. A pressão dele, quando estava sem tomar os remédios direitinho, a pressão dele ficava sempre alta. E agora sem tomar, né? Não sei como é que está passando, né? Se ele está comendo. Mas eu acho que ele está comendo, porque assim, ele deve estar pedindo comida, tá, né? Alguém dá. Porque ainda tem muita gente boa, né? A GCM está usando um cão para auxiliar nas buscas pelo idoso na região da Serra das Areias. As buscas estão acontecendo aqui, porque foi a direção que ele foi visto pela última vez. Estamos fazendo por perímetros, estamos fazendo os quadrantes e estamos saturando a área, ver se tem algumas pistas aí do seu Lorival. Olha, nesse momento a gente acompanha aqui o pessoal da GCM. Eles estão agora entrando aqui na parte da mata fechada, de onde essas buscas se concentram aqui pelo seu Lorival. O pessoal com o cão farejador, eles já entraram para essa parte aqui. E essa é uma das partes mais difíceis aqui do morro, porque é uma mata realmente muito fechada, onde eles precisam ter toda a concentração possível para que eles mesmos possam estar sempre juntos ali para fazer essa espécie de quadrante, né? Essa varredura, para tentar encontrar de repente qualquer prova, qualquer vestígio que possa levar ao aposentado. Essas buscas, elas vão se concentrar nessa primeira área. Elas já começaram, amanhã devem ser retomadas também, porque elas só podem ser feitas por uma questão lógica de iluminação e também de segurança das equipes até as 18 horas. Às 18 horas, eles param essas buscas e só retomam, elas só retornam, na verdade, amanhã pela manhã, quando o dia já estiver claro. Então agora a gente vê os agentes sumiram no meio da mata, nessa tentativa de encontrar o seu Lorival. A Guarda Civil Metropolitana também conta com a ajuda da população. Quem tiver qualquer informação sobre o idoso pode entrar em contato. Qualquer informação será checada, pode estar ligando no 53, que a gente vai até o local observar a informação. Então assim, quem vê ele, liga para a gente, que a gente vai lá para ver se é ele mesmo. Se vê que é ele mesmo, segura ele, conversa com ele, vai falar assim, não, vou chamar sua família, vou ligar na polícia, entendeu? Para a gente ir lá e achar ele. Para a gente ir lá e achar ele, vai falar assim,